Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Neste domingo, a Nanindeua festeja Nossa Senhora das Graças. O Sr. João Medeiros está aqui com a gente para falar um pouquinho deste sírio. É um momento de grande importância para todos os paroquianos da Igreja Matriz, a Nanindeua. É verdade, é um momento de muita alegria, nós estamos em plena festividade, Nossa Senhora das Graças. E é com alegria que estamos aqui conversando com vocês, passando um pouco, partilhando com vocês, na verdade, com todo o público paraense, através da Rede Nazaré de Comunicações, a festividade Nossa Senhora das Graças. Agora, a festividade já incluiu vários eventos, já começou há algum tempo, vocês já tiveram várias procissões também dentro da programação. É, nós começamos, na verdade, no dia 5, com a procissão rodoviária, às 16 horas, e foi uma procissão muito bonita, tivemos uma participação muito efetiva das comunidades, e com um vasto apoio dos órgãos de segurança, parceiros, assim como da Prefeitura de Nanindeua, e tivemos, no dia 6, a corrida, a segunda corrida de Nossa Senhora das Graças. E nesse domingo, todo mundo é convidado a participar do Grande Sírio. Sim, no domingo será o Grande Sírio, começando, na verdade, no sábado, que é o translado, que sai da Igreja Matriz até a Comunidade São José, de onde sairá o Sírio às 8 horas da manhã para a Igreja Matriz. Agora, depois do Sírio, a festividade segue durante toda a semana? A comunidade segue com vastas programações que temos, e vai estar indo até o dia 20, na verdade, será o Sírio das Crianças, e durante a semana, entre um evento e outro, nós temos vastas programações que fazem parte da programação da festividade. A Igreja Matriz de Nanindeua, ela estava num período de reforma, mas ainda está, na verdade. É importante, senhor João, que as pessoas participem da festa para justamente contribuir com a reforma da Igreja? Com certeza. A gente pede que as pessoas participem efetivamente de toda a programação, que possam contribuir com esta festividade, porque o foco principal da festividade, tratando-se de um ano da misericórdia, é um processo de evangelização forte que a Paróquia Nacional das Graças desenvolve. Contudo, tudo aquilo que é arrecadado na festividade, com os eventos que são promovidos, com os bingos, com o jantar que é promovido, vai ser revestido tudo em prol da fachada da Igreja que está em processo de reforma. Quem quiser participar da festividade, durante a semana as missas são sempre a partir de que horário? Durante a semana as missas ocorrem às 19 horas, todos os dias na Igreja Matriz. E só para enfatizar, Larissa, nós temos esse ano a participação do Dom Irineu no Translado, e no Sírio, no dia seguinte, será a participação de Dom Teodoro. E todos os dias nós teremos efetivamente as missas às 19 horas, nós temos também a missa dos idosos e enfermos, temos encontro com a juventude, então nós temos uma vasta programação que vai estar sendo desenvolvida durante a programação da festividade. Tá certo. Obrigada, João, pela sua presença com a gente. A gente lembra que a festividade de Nossa Senhora das Graças e Ana em Endeua segue até o dia 20 agora, de novembro. Fica o convite para que todos possam participar dessa grande festa. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E vamos acompanhar agora notícias da Igreja de Belém. A Romaria da Juventude promove neste final de semana, no Centro de Formação Mãe da Divina Providência em Benevides, um retiro espiritual. A ideia é aproximar os jovens aos ensinamentos cristãos, através de palestras, adorações, missas e momentos de louvor. A inscrição dá direito à alimentação, condução e estadia. Mais informações da Igreja de Belém a gente vê agora no nosso Giro Pastoral. Começamos o nosso Giro Pastoral de hoje falando sobre adoração. Na próxima sexta-feira, dia 18 de novembro, a Igreja das Mercês comemora os seis anos da Grande Vigília. A programação começa às 20 horas com a celebração e durante toda a madrugada teremos momentos de louvor, adoração e meditação. E agora falamos sobre festividade. A Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição inicia as suas peregrinações em preparação para a festividade que acontece no dia 29 deste mês. A programação inclui celebrações litúrgicas e também momentos culturais. E para finalizar, o Regional Norte 2 da CNBB realiza, nesta semana, aqui em Belém, o segundo encontro da Igreja na Amazônia Legal. O encontro busca discutir a realidade política, econômica, social, cultural e religiosa da Amazônia. E reúne bispos da Amazônia, também leigos, agentes de pastorais e quem quiser participar. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! Encerra neste domingo a Semana da Vida, promovida pela Paróquia de Santa Paula Fracinete. O tema Deixe-me Nascer foi discutido em palestras com especialistas e religiosos. O objetivo foi conscientizar o público sobre a importância da vida. O encerramento das atividades será marcado com o passeio ciclístico pela cidade Nova 4. E vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Dom Alberto Taveira Corrêa viajou no dia 11 de novembro para Minas Gerais e retorna no dia 14. No dia 15 participa do Encontro dos Bispos da Amazônia na Comunidade Sementes do Verbo, em Iquaracê. E na quarta-feira, dia 16, além do Encontro dos Bispos da Amazônia Legal, o arcebispo celebra a Missa e Crisma na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Conjunto Júlia Sefer. Neste domingo, dia 13 de novembro, Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, celebra a Missa da Comunidade Santa Isabel da Hungria, que está em festividade. A celebração acontece na Paróquia de São Francisco de Assis. De segunda-feira, dia 14, até quarta-feira, dia 16, o Bispo Auxiliar participa do Encontro dos Bispos da Amazônia. Na quinta-feira, dia 17, às 14h, grava o programa Entre Nós na Rádio Nazaré FM. E às 19h, celebra a Missa do Crisma dos Colégios Gentil e Santa Rosa. O Grupo Cementos da Misericórdia da Basílica Santuário de Nazaré promove no próximo dia 15, mais uma edição do Tenho Sede, um encontro voltado a jovens que buscam aproximação e reconciliação com a igreja. O evento acontecerá na Casa de Plácido, de 8h da manhã às 16h. As inscrições são gratuitas. Santa Isabel da Hungria recebe homenagens no bairro do Guamá, aqui em Belém. A irmã Adelaide, a Taíde de Lima, está aqui com a gente para dar os detalhes dessa festividade. Irmãos, festejos já iniciaram na comunidade? Já iniciaram, desde o dia 8h. Estamos lá com a comunidade cheia de fiéis, honrando o Santa Isabel da Hungria, nossa padroeira, desde o dia 8h, já com temas que envolvem o Ano da Misericórdia. E esse ano nós temos como tema Santa Isabel, Mulher Movida por Atitudes de Misericórdia. Fale para a gente um pouquinho dessa programação. Então, esse ano está sendo uma programação totalmente nova, tem a novena às 19h, a missa e após a missa, toda noite nós saímos em procissão com a imagem de Santa Isabel da Hungria, abençoando as casas de cada rua, uma rua por noite. Então, a gente fez uma programação, fez um apelamento ali do bairro e cada noite a gente sai em procissão com a imagem, abençoando as casas. Agora, Santa Isabel da Hungria é padroeira, na verdade é louvada, no dia 17. Como vai ser a festa desse dia? Então, dia 17 nós temos a missa solene, às 19h na comunidade e em seguida uma grande procissão também pelas ruas do bairro. A comunidade, para quem não conhece, pertence à paróquia dos Capuchinhos. Dos Capuchinhos, São Francisco de Assis. Agora, a comunidade também de Santa Isabel da Hungria, ela é reconhecida por todo um trabalho social que exerce ali no bairro do Guamá, né? Isso, bastante. Então, nossa comunidade, além desses serviços pastorais, catequese, evangelização, nós temos um centro social que atende crianças de baixo peso, né? Nós já temos 30 anos de serviço, né? Serviço a essa comunidade, a essas crianças também carentes, as famílias carentes ali do bairro, que de segunda a sexta estão conosco, né? No horário integral, sendo assistidas por nós. 30 anos já servindo essa comunidade. E é importante que as pessoas participem da festividade, porque todo o trabalho feito na comunidade é de doação, é a partir de voluntários. Nossa comunidade é abençoada, de fato, porque é a casa mesmo do pão ali, onde nós somos também beneficiados com tantas doações para manter essa obra, né? Que é gratuita também, nesse sentido, para as crianças que recebem, não pagam nada. E as famílias também são beneficiadas com as cestas básicas que chegam. E a gente vive de doação, da generosidade dos nossos benfeitores, que sempre estão nos ajudando a manter essa obra social. Com certeza. Irmã, a festividade vai seguir até o dia 20. Eu aproveito sua presença aqui para que você convide a quem está nos assistindo a participar dessa festividade. Então, domingo, nós teremos a presença do nosso caríssimo Dom Irineu, que irá presidir a missa das 18 horas, neste domingo, dia 13. Então, sintam-se convidados para ir lá, também conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa comunidade, que é linda e maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso trabalho. Tá certo. Obrigada, irmã Adelaide. Fica o convite para que todos, então, participem dessa festividade em homenagem à Santa Isabel da Hungria. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o Notícias Pastorais, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia. Inclusive, você pode mandar o cartaz da sua festividade através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto